Qual a importância da fisioterapia na saúde da mulher? Embora ainda pouco conhecida pela maioria da população e até por parte dos profissionais de saúde, a intervenção da fisioterapia na saúde da mulher tem um impacto profundo na prevenção e reabilitação de diversas enfermidades. A fisioterapia na saúde da mulher é uma especialidade que cuida do ciclo feminino, vai da infância à terceira idade, passando pela gestação e pós-parto. São tantas mudanças no corpo e na mente da mulher que é necessário uma atenção especial. A fisioterapia na saúde da mulher abrange cinco áreas de atuação. A assistência fisioterapêutica em uroginecologia e coloproctologia, ginecologia obstetrícia, nas disfunções sexuais femininas e em mastologia. Legenda Adriana Zanotto